Aê! behavioral Asqueceu do carro Ah, eu não posso gritar, senão você vai reclamar. Não, vai reclamar. Eu vou te dar uma coisa muito importante, mas eu vou te dar uma coisa muito importante. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. Vai, vai, vai. Eu vou te dar uma coisa muito bonita. Isso aí é uma coisa muito boa. Eu vou te dar uma coisa muito boa. Não posso te dar uma coisa muito boa. O problema, o som, agora foi. Fernando Reis, né? Criança, por onde andei, enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me mandava? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Amor, eu sinto a sua falta, na falta e morte da esperança. Como o dia que roubou o seu carro, deixou uma lembrança. Quer ver também que coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei? Enquanto você me procurava E que eu te dei Muito pouco, quase nada Que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava O amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Qual o dia que eu vá no seu carro Deixou uma demência Que a vida é meio coisa muito frágil Uma vontade, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor, de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E que eu te dei Muito pouco, quase nada Que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Por onde andei Enquanto você me procurava E que eu te dei Foi muito pouco, quase nada Que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh...